Fala pessoal, vejam, bom, bem ou boa, em sinais, nós temos um único sinal que é feito dessa maneira. Bom, bem ou boa. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Legenda Adriana Zanotto